Galerinha, eu sou Valmir Sales aqui do canal Garage Orgânica. No vídeo de hoje, nós vamos falar de vários benefícios do Umbu para a saúde em geral do nosso corpo. Mas antes de falar desses benefícios, se puder, deixa aquele joinha para fortalecer, se inscreva aqui no nosso canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho aqui ao lado para estar recebendo toda a novidade aqui do nosso canal, compartilha esse vídeo com amigos e familiares para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações, E não se esqueça, galerinha, de nos seguir nas nossas redes sociais, que nós vamos deixar linkadas aqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar no crescimento do nosso canal. Agora vamos dar uma olhada nesses benefícios? Vem comigo! Então, galerinha, hoje nós vamos mostrar aqui para você como o Umbu é maravilhoso aí para a nossa saúde. Ele previne o envelhecimento precoce, por ser rico em substâncias antioxidantes que agem contra o envelhecimento. Isso é comprovado cientificamente. Ele auxilia nas defesas do nosso organismo e combate vários tipos de infecções. Porque o Umbu, galerinha, tem uma elevada concentração de vitamina C na sua composição, uma concentração superior à laranja. Além do mais, galerinha, o Umbu é um poderoso energético natural, por conter elevada quantidade de hidratos de carbono, vitamina B e vitamina C. Outro grande benefício do Umbu, ele ajuda a prevenir a formação de tumores e pela ação antitumorais dos antioxidantes existentes nesse fruto maravilhoso. E tem mais, galerinha. O Umbu é muito eficaz na formação e fortalecimento dos ossos e dos dentes, por ser muito rico em cálcio e fósforo. E para concluir, para o nosso vídeo não ficar muito grande, o Umbu é rico nos minerais como cálcio, ferro, fósforo, potássio e zinco. Esses minerais são indispensáveis para a saúde em geral do nosso corpo. Olha que maravilha, galera. É importante você inserir o Umbu na sua dieta diária e obter todos esses benefícios para a sua saúde. Beleza, galerinha? Então era isso aí que eu queria falar para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joia para fortalecer. Se inscreva aqui no nosso canal. Ativa o sininho aqui ao lado para estar recebendo toda a novidade do nosso canal. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações. E não se esqueça, galerinha, de nos seguir nas nossas redes sociais que vão ficar linkadas aqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar no crescimento do nosso canal. Galerinha, até o próximo vídeo. Fica na paz de Cristo Jesus. Tchau.